E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Tá massa, bom dia, né? Tão curtinhos, né? Bom, essa palestra inicialmente era um workshop, só que levava umas 4 horas, né, porque o pessoal ia acompanhando com o computador. Aí apareceu a oportunidade de apresentar ela pra vocês. E eu comecei a picotar. Aí ele ficou com uma hora e o pessoal da organização me disse que era só uns 5 minutos. Aí eu deixei a palestra de lado e peguei só o checklist. Então vai ser um checklist de muitas coisas técnicas e bem complexas, às vezes, mas que vocês vão poder seguir quando precisar deixar o WordPress de uma forma mais segura, né, na web. Tem que já foi hackeado. Já teve um website hackeado. Então o resto acha que nunca foi hackeado. Bom, por que eu acabei desenvolvendo isso daqui, né? Porque o WordPress, por estar muito presente na web, é o ambiente que eu mais pego com problemas de invasão. Não tem um Wordpress, mas pelas falhas que o pessoal comece a colocar ele no ar de uma forma frágil, né? Então, vamos deixar ele mais blindado. Então, esse aqui é um checklist da minha experiência também. Ela já é de maior, eu sou jovem, há um pouco mais de tempo que vocês, mas já fui desenvolvedor também lá no começo, inclusive, foi aqui no Senac, né? Só fui em 93, quando dava curso da bibliografia. Nessa época era do país lascado, também não tinha tanto recurso, né? Era bem mais chato. Aí, trabalhei como administrador de redes por bastante tempo, e em 2005 comecei a trabalhar no Insight, que é a empresa que eu fundei também. E em 2010, mais ou menos, comecei a atuar só na área de segurança, por causa da quantidade de invasão por necessidade. Aí eu me desenvolvi desde então nessa área. Mas, enfim, o que é essa tal de segurança da informação, né? Que todo mundo fala. Essa foi a explicação mais simples e completa do que seria a segurança da informação. Que é, basicamente, proteger a informação desde que ela nasce, até a forma que você armazena ela, transita ela até o final, e até a forma que você destrói ela, né? Em alguns casos, a informação precisa ser destruída depois. Também tem uma forma correta de fazer isso, não é só apagar. Então, essa... A fonte dessa descrição é aquele livrinho ali, bem massa, recomendo, deve ter umas 800 páginas, que é muito interessante. Mas, pô, por que eu preciso de segurança da informação? O site está no ar lá, está tudo certo. O que mal faz se o cara invade o meu site? Se ele não mudar nada, está tudo bem. Mas o pessoal do lado negro é foda, né? Tem umas opções a mais. Então, eu lembrei aqui algumas coisas que, normalmente, a gente vê acontecendo nos servidores invadidos, né? E são coisas que podem estar acontecendo com vocês, nesse exato momento. Então, coisas que podem dar cadeia, inclusive, né? Por exemplo, o cadáver de pornografia. Você vai ter que provar que não é sua. Outras coisas, como, por exemplo, propagação de artefatos maliciosos, né? É, ransomware, minerador de criptomoedas, coisa e tal. Muitas vezes, o hacker, ele não quer o teu dinheiro, né? O teu servidor. Ele quer o teu público. Você tem lá um 20 mil, 60 mil, 600 mil acessos, 6 milhões de acessos. E ele injeta código lá pra infectar, não sei, 600 mil pessoas. O cara vai ficar famoso rápido, né? Não consegue mais atacar muita gente, né? Então, essa é uma das coisas que eu mais tenho pego, ultimamente. Participação em ataque de DDoS, DR e DDoS, né? Quando você via um zumbi, né? O cara tem lá uma central de controle e comando, e quando ele dispara lá, o teu servidor passa a atacar alguém pra ele. Essa também é uma coisa que é bastante usada, e você só sente que o teu servidor tá um pouco mais velho. Roubo de credencial, identidade. Ele vai roubar os dados dela. O pessoal que acessa vocês. Roubo de dados, né? Ou segredos, no caso de empresas, negócios, que tem intranet, coisa da sua boca. Pode estar acessando pra roubar lá, né? Mineração de criptomoeda. Nesse caso aqui, ele tá distribuindo o minerador, né? O teu browser. O browser é de quem visita que vai minerar a criptomoeda, mas ele pode usar o teu servidor pra minerar. E aí você acha que o site tá pesado, às vezes, né? Não é o site. Aí fica brigando com o Luan, né? Cara do céu. Ô, que é a performance, cara? Envio de spam. Ele pode estar sendo usado pra encaminhar milhões de e-mails pra outros fins e coisa e tal. E, enfim, se você tiver um amigo bem gente boa, só pra zoar o barraco, né? Ano passado eu vi uma pesquisa, que eu não encontrei a fonte depois, mas que mostrava que um servidor ou nada pode chegar a render 500 mil dólares por ano, né? Tô até procurando a pesquisa de novo, porque talvez a gente cuide de profissão, né? Mas, então tá, chega de festinha de hacker. Quais são, então, os objetivos da segurança da informação? Esse é um modelo de segurança bem difundido já e bem antigo, que mostra pra gente que pontos que a gente precisa tomar cuidado pra você estar efetivamente de uma forma um pouco mais segura na web, né? Então, o que você precisa garantir pra estar seguro online? Você precisa garantir disponibilidade. Esse é o primeiro atributo. Todo mundo percebe quando o site tá fora do ar, né? Disponibilidade você precisa garantir. Depois a gente vai ver algumas formas, né? Integridade, você precisa garantir que a informação que tá lá não foi modificada, né? E vai chegar lá no teu destino, da mesma forma que saiu o servidor, porque às vezes você acha que tá chegando lá de uma forma, então chega de outra. E aí a invasão nem foi no seu servidor, às vezes. E confidencialidade. Eu preciso garantir que o meu WP Admin tá sendo acessado só por quem é autenticado lá, né? Não só por quem bota assim, é um, dois, três. Existem outros modelos de segurança e coisa e tal, e com outros objetivos também, mas se basicamente você conseguir cobrir isso daqui, você já vai estar num nível bem superior já. Normalmente o pessoal adota umas formas de segurança por obscuridade, por exemplo, mudar a porta do SSH. Ah, vou botar lá na 33.444. Não adianta, gente. O cara não vai escanear uma porta de cada vez. Ele passa um software e ele escaneia 65 mil portas. Hoje em dia, com os processadores e com a rede que a gente tem, escanear 65 mil portas por computador é 40 segundos. Então não faz diferença mais mudar. Segurança por obscuridade não funciona. O pessoal tá bem mais avançado. Eu costumo adotar segurança por compartimentalização, que é você manter tudo separado, com a data pra lá, com a data pra cá, cache pra outro lado, o PWA separado. Gostei lá, como o nosso amigo do PWA falou, que ele separava. Apoia a ideia dele. E segurança por camadas também. Então você protege no file, protege no file da aplicação, protege no banco de dados, protege nas permissões. Vai criando camadas. Se o cara passar numa, ele não passa na outra. E esse aqui é o checklist macro. Foi o que eu comecei a escrever. E que seria os itens que você deveria tomar cuidado quando vai colocar um ambiente no ar. Então pode fotografar já. Vai estar depois na postilha. Então a gente vai ver cada item desse. Toda vez que você ver um asterisco assim, é um item que o Samuel, que vai apresentar depois o BIN, vai falar. Daí eu passei pra ele, porque não ia caber nos 25 minutos. Então vamos lá. Registro do BIN. Todo mundo aqui já fez um registro do BIN. Imagino, né? Entrou lá no registro.br, criou um ID, cadastrou lá o seu domínio. Então algumas coisas que eu sigo pra deixar essa parte mais robusta, né? Mais blindada. Usar IDs diferentes pra cada contato. Normalmente a pessoa, você vai lá dar um ruiz no site, dá o mesmo ID em todos, nos quatro. Eu uso um ID pra cada coisa. Por quê? Primeiro porque eu posso precisar delegar o meu ID técnico pra alguém. ou eu posso trabalhar numa empresa que tem 600 funcionários desenvolvedores, por exemplo, e tem um monte de gente lá que precisa usar o ID. Entendeu? Então eu não posso dar o mesmo ID da entidade, que tem acesso a outro domínio. Usar grupos de pessoas no lugar de e-mails individuais. Então, cada ID desse tem um e-mail de contato. Se esse e-mail de contato for um grupo, mais pessoas vão estar alertas no caso de acontecer alguma mudança. Então aconteceu uma mudança lá de servidor de DNS. 20 pessoas recebem essa mudança. Muito possivelmente isso acontece de madrugada, né? Se eu fosse fazer um ataque desse, não ia fazer ele durante o dia. E aí mais um desses 20 aí tem insônia. Sempre tem. E aí alguém vai ver o e-mail. Endereço de um contato diferente do domínio. Ou seja, eu tenho lá o meu domínio.com.br. Então eu uso lá o contato de entidade ou o contato admin, que são os dois mais mais power lá em cima. Um grupo do arroba do Google Groups, por exemplo. Ou um Gmail que encaminhe para mais pessoas. Por quê? Porque se o atacante tiver acesso no teu servidor de e-mail, do teu domínio, né? Do meu domínio.com.br, ele pode desviar os e-mails para ele. Você não vai conseguir pedir reset de 100. Você vai pedir e vai chegar para ele ainda. Aqui, ó. Então, adote alguns fora do seu próprio domínio. Senhas fortes e inusidez. Senha forte hoje tem que ser para tudo, né? Use cofre de senha. Lá no Registro BR já tem Multi-Factor Authentication. Então, liguem lá, uma opçãozinha Token lá em cima, que ele vai pedir aquele segundo fator, daí você usa o Google Authenticator. E monitorar alterações. Depois eu vou falar para vocês a respeito de monitoramento desse ambiente também. Eu escrevi recentemente um post, o endereço está ali embaixo, explicando detalhadamente essa parte do registro. Quem quiser ver depois. Servidores DNS. Quando a gente faz um registro de domínio lá, uma das coisas que é obrigatória é você colocar dois servidores DNS, no mínimo. Então, essa parte de servidores também dá para a gente dar uma uma robustecida nela, deixar ela mais hard. Por exemplo, colocar servidores em regiões, ou data centers diferentes. Quando eu coloco os dois, o mesmo, o DNS que está no mesmo local físico, por exemplo, se você tiver um problema nesse data center, vai sair tudo do ar. Mês passado, teve um incêndio em um data center grande, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha várias empresas que saíram fora do ar que estavam no mesmo ambiente. Então, o registro BR, por exemplo, já te oferece esse recurso quando você coloca os dois domínios do registro, os dois DNS do registro BR já ficam em cada data center. A Amazon também já separa para você. Mas você pode fazer isso manualmente também, colocar um DNS de um provedor e outro DNS do outro provedor. Desde que tenha as mesmas tabelas lá dentro com os mesmos registros. Usar o DNSSEC. O DNSSEC é uma tecnologia já antiga, mas pouco usada, agora está mais frequente, que basicamente funciona como um SSL. A minha máquina vai fazer uma consulta no registro, vai fazer uma troca de certificados e vai se certificar que a resposta que ela está me dando é a verdadeira e isso vai garantir o quê? Vai garantir que eu, aqui na minha máquina, não estou sendo desviado para um site clone falso, que é muito comum hoje em dia, por exemplo. tipo como eu fiz aqui nessa Wi-Fi, que vocês achavam que eu estava acessando o Facebook e era fake. Brincadeiras. Mas é dessa forma que acontece, daí eu desvio todo mundo para um site clone que está na minha máquina e daqui eu direciono o site original e vocês acham que estão acessando e estão passando por aqui. Se tivesse esse DNSSEC ligado, isso não aconteceria. porque o browser de vocês também é navegado. Usar DNSSEPROXYCacheServers, Akamai, Cloudflare, Capsule. Isso aqui serve para mitigação de ataque de DDoS. Basicamente, esse pessoal aqui, Akamai, Cloudflare, Capsule, vai ficar, eles estão com o alvo lá, tomando tiro, digamos assim, e eles ficam desviando vocês do ataque, que é a única saída de tempo de DDoS. se vocês sofrerem, essa é uma das formas de mitigar. Tem uma cópia das configurações? Eu já perdi várias, várias configurações de DNSSEC, às vezes porque alguém mexeu corretamente ou porque o provedor foi lá e recetou a tabela e monitorará alterações em tempos de resposta. Já vou explicar para vocês o porquê isso também. Uma dúvida que o pessoal me pergunta muito, ah, mas o que é melhor, hospedagem, plataforma, ou infraestrutura, ou enfim, onde é que eu coloco? Depende, o que você vai fazer. Então, um exemplo de hospedagem, provedores de hospedeiros, plataforma, WP, WordPress, e WP Engine, infraestrutura, Amazon, DigitalOcean, ou Google Cloud, plataforma. Basicamente, o que a gente precisa levar em consideração? Você quer ter muito setup? Usa infraestrutura. Ah, não, não quero setup nenhum, então usa a plataforma, que é só fazer um login e pronto. Preciso ter compliance, conformidade com leis. Hospedagem não vai atender. Plataforma não atende em alguns casos, e infraestrutura pode atender. Depende de como você configurar. mas se você quiser afastar cartão de crédito, por exemplo, as duas partes de lá não vão funcionar. Não vão servir legalmente, vai funcionar, mas... Customização. Ah, eu quero customizar... Aqui não consigo customizar muita coisa. Já vi o pessoal dizendo ali, que não dá para fazer nada lá no WordPress. Mas se eu estiver numa infraestrutura toda minha, posso me divertir o quanto eu quiser. E aí, segurança. O que é mais seguro? Depende de onde você quer cuidar. Por exemplo, lá na hospedagem, você compartilha a segurança com o hospedeiro e com os terceiros que estão no mesmo servidor. aqui na plataforma vai ser compartilhada só com o hospedeiro, porque o hospedeiro não deixa a outra... a outra parte fazer bagunça, né? E na infraestrutura é compartilhada com o data center só conectividade rarga, né? Você que cuida da segurança toda, né? Então, nesse caso aqui, você achar que não tem expertise, contrata alguém. Mas vai ser mais fácil de deixar inseguro. E é exatamente aqui que eu pego os maiores curos, né? Quando o cara escolhe a coisa mais complexa e acha que dá conta de fazer. Firewall. Todos eles têm e o pessoal normalmente configura errado. Forward, né? Forward são as regras que passam pelo Firewall. Como o teu ambiente não está repassando o pacote para ninguém, ele só recebe e manda de volta, então, drop out. Você não precisa repassar nada do pacote. Input. Eu preciso que entre no meu site o quê? somente porta 443 e 80 TCP. O pessoal tem costume aqui de abrir também no UDP. Não precisa. É só 443 e... as portas do browser é 443 e 80 TCP. Ah, mas aí como é que eu faço manutenção, né? Beleza. Acesso e manutenção, né? Porta do SSH, porta do MySQL, somente para IPs específicos. Ah, mas eu não tenho IP fixo na empresa. Então, coloca VPN. Puta, fazer VPN? Vai onerar aí, ó. O servidor com risco e tal. Tá bom? Então, eu uso uma técnica chamada port-finoc, né? Que é basicamente, eu vou dizer para o meu file assim, ó, toda vez que eu bater aqui em portas diferentes. Daí você abre a porta 22 para o meu IP tal. Por 10 segundos. Depois fecha. É uma técnica de você poder ser um nome digital conectado em qualquer lugar, mas ter a segurança de que a porta 22 está fechada. Lógico, não vamos colocar a porta na sequência, né? Porque senão o próprio scan, a própria varredura vai abrir a porta. Você botar uma porta alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. Não põe o telefone. O restante dos inputs, né? Do que entra na minha máquina é drop all. Não aceita nada. E é drop, não é reject. Porque o reject, eu estou avisando para o cara ah, esse pacote foi rejeitado. E aí o atacante sabe que ali tem alguma coisa. O drop é não falo contigo. Ele recebe pacote e descarga. Output. O que sai do meu file. Somente para destinos conhecidos, né? Update, por exemplo. Ah, puta, não vai precisar fazer regra de salida? Que salida? Deixa eu... O meu servidor pode navegar em tudo, né? Mas se eu for atacado e invadido, o cara pode mandar os dados para qualquer lugar. Se eu estiver limitado somente para os destinos que eu quero, aí ele vai ter dificuldade para tirar a informação do meu servidor. Então, é isso que eu quero. Dificultar. Hard. Então, uma técnica boa, porque é difícil a gente achar tudo o que ele precisa, é você ficar... deixa um tempo aberto todo o output e loga, registra tudo, e aí depois você vê tudo o que ele fez e libera só aquilo que está ali. Pelo menos você está com mais... está mais restrito, né? Quanto mais restrito, melhor. Então, registrar tudo, tanto as entradas, quanto as saídas, quanto pode, quanto não pode. E lembrar que agora a gente tem IPv6, né? Então, façam o firewall para o IPv4 e para a IPv6. O IPv6 é bem recente, tem um monte de gente que tem e não tem firewall, gente. Aliás, o pessoal... Vou até adicionar depois mais uma bolinha ali. O Intrusion Detection System, às vezes o pessoal põe lá, né? O IDS. Não, beleza, eu tenho um watchdog aqui cuidando do meu ambiente. Só que também está em cima do IPv4. Aí ele não vê nada, né? Porque ele tem o IPv6. Monitoring. Eu uso o Najus, mas dá para fazer nos apps também. Coisas que eu monitoro lá no Najus. Isso, lógico, né? Se você tem um site só, dá para fazer manualmente, né? Mas eu monitoro uns 300. Então, eu preciso saber o quê? Quando vence o domínio lá no registro, se teve alguma alteração no IDNS ou nos apontamentos, se tiver, somente madrugada, assim, vou ligar para saber quem foi. O tempo de resposta dos servidores DNS, quer dizer, toda vez que eu faço uma consulta no DNS, ele me responde em 90 milisegundas. Aí, de repente, começou a resolver em 600. Aconteceu alguma coisa. Os bloqueios, efeitos afetados pelo FIBER. Isso aqui é importante monitorar, porque às vezes tem um cara persistente e ele fica tentando, tentando, e você não dá bola, porque foi bloqueado, né? Bloqueios afetados pelo Web Application File. Esse aqui o Samuel vai falar para a gente depois. É importante a gente receber e-mail, até para a gente saber que existe ataques, né? Acesso ao que é permitido, SSH, por exemplo. Então, se eu recebo uma mensagem de madrugada lá, que o IPUCA conectou no meu site, daí eu acordo o Samuel, aliás, acordo não, né? Porque ele está acordado, na exceção, foi tu que conectou no meu site. Diz que foi, pelo amor de Deus. Backups efetuados, quer dizer, preciso saber quando fez o backup. Preciso saber o tamanho do backup, né? Porque senão ele fez um backup de 1K. Ele fez o backup, só não tinha nada dentro. Data de vencimento dos certificados SSL. Isso aqui é um negócio legal, para a gente saber quando vence. Tudo bem que renova automático hoje em dia, mas vai que não rodou o Chrome. E capacidades de uso de hardware e rei. É interessante monitorar esse quesito aqui, porque você pega exatamente quando o servidor foi invadido e está fazendo mineração de criptomoeda, por exemplo. Você tem sempre 20% de uso de CPU e de repente, a partir do dia X lá, começou a ficar 70% de uso de CPU. A resposta do teu site continua mais ou menos parecida, só que você vê que tem uma mudança drástica na carga sobre o servidor. Desastre recovery. Então, isso aqui basicamente é o que o pessoal chama de backup, mas vai muito além disso. Então, cópia dos arquivos e dump do banco de dados. Isso aqui é o backup, como todo mundo conhece, dos arquivos. O Samuel também vai falar isso. Gosto que eu estou e o Steam é o Samuel. Snapshot do ambiente, imagem. Lá na Amazon tem a famosa AMI, tem snapshots na DigitalOcean. Enfim, tem vários que tem uma fotografia do servidor. Replicação do banco de dados, master e slave. Eu posso deixar um segundo servidor com uma cópia do banco sendo atualizado. Replicação do banco e do AdWrest. Seria um margem stand-by. Tipo, eu tenho tudo rodando no outro ambiente. Configuro no meu DNS dois apontadores para lá, W e W e W. Com dois DNS diferentes com um peso diferente. E aí, ou um geolocalização diferente. Daí a Amazon, por exemplo, consegue fazer isso. O tráfego que vem por aqui vai em um, o tráfego que vem por aqui vai em outro. Ou, simplesmente, eu deixo nessa posição stand-by aqui e ele manda sempre para esse. Mas, se esse que sai do ar ele manda para o outro. E o outro está atualizado, ele está replicando. E replicação de banco de dados master-master com a aplicação rodando simultaneamente em dois ambientes distintos. Por exemplo, pode ser um na Amazon e um na Azure ou na Google Cloud ou na plataforma com dados estáticos em CDN. Isso seria alta disponibilidade. Eu tenho os dois ambientes funcionando, funcionais no mesmo momento. Isso aqui não dispensa o backup. Porque se alguém infectar aqui, ele vai replicar a infecção também. Então, o backup é prioritar em todos eles. E automático, você não vai falar para isso. E conformidade. Então, algumas coisas que a gente tem hoje que seguir por ser uma questão de lei. Então, por exemplo, o marco civil da internet que no artigo 15 prevê guarda de log e de acesso por seis meses para aplicações com fins comerciais. Então, se você vende alguma coisa lá no seu e-commerce, você tem que guardar logo por seis meses. Sobre pena de... Esqueci como é que diz isso juridicamente, mas... de não estar colaborando lá com o delegado. Se o cara não for para o cara, já era. A lei do e-commerce que te obriga a expor o indireço físico e o CNPJ na página. Então, todo e-commerce no Brasil tem que ter. E para quem tiver a coragem de armazenar cartão crédito dentro do ambiente, tem um oficiário da SS que você precisa armazenar e trafegar os dados criptografados. Hoje em dia, a gente se preocupa mais com o trânsito criptografado, que é o HTTPS, mas, nesse caso aqui, o banco de dados tem que estar criptografado também e o disco também da máquina. E testes de intrusão recorrente. Então, nesse caso aqui, você precisa ter uma empresa contratada fazendo testes de invasão todo mês. ou trimestral, não é mais para a frequência. Deixei o link para as leis oficialmente. O Yoda era binário? Do ou do nós? E, bom, as perguntas ficam para lá, então, não vai mais caber isso daqui. Beleza? Era isso aí, galera. Valeu, eu não sei que está muito bem.